Fala galera, tô aqui no começo do vídeo pra dar aquele salve, tem pouca gente, então eu vou dar aqui no começo mesmo É o Pagamin Money, o Sr. Diogo, o BikeBR, o Gabriel Place, o Dubai e o Cadu que me pediu neste time, beleza? Então é o seguinte, hoje eu tô gravando esse áudio às 6 horas já do domingo Hoje eu fiquei o dia inteiro fora, eu não consegui gravar nem jogar Rocket League Então eu tô botando esse vídeo de 1v1 aí, já que já tava salvo E eu vou fazer, depois desse áudio, acho que eu vou responder as perguntas dos inscritos por especial de 1k, beleza? Então provavelmente amanhã vai ser esse vídeo Então é isso aí, fiquem com o vídeo, falou! Fala galera, o que que é em Fala Vagavos, trazendo mais um vídeo de X1 com inscritos O cara falou que eu tô sustentando Hitwave, que isso? Eu tô aqui dessa vez com o Devício, vamos ver se ele quer mandar um oi aí Pera aí, manda um oi aí Vamos ver se ele vai responder Eu tô aqui com o Devício, grande Devício aí Oiê, grande Devício, foi um dos primeiros inscritos que eu me lembro, né? Comentava, então vamos lá Vou começar a partidinha aqui, quando carregar eu volto Beleza, carregou, entrei no time laranja O Devício foi no time azul Olha, é master, hein? Ele é master, é nível acima do meu Vamos lá no kick-off Nossa, ele ganhou o kick-off Já dá pra ele abrir o placar Nossa, ele errou por pouco Mas consigo, beleza, dei um pinch aqui pra tirar a bola Ele dominou ali Tô sem boost, mano Caralho, esse boost é muito chato Ele deu um toque Nossa! Deixa eu pegar o boost aqui E já fazer o... Opa, não entrou, mano Você é louco O que que ia fazer? Fica que é, mira Aquele toque Nossa, dividi com ele A bola tá ainda na área Ele ia fazer o primeiro gol, cara Aí ele tirou lá Ainda tô pensando nesse lance ali O louco, ele tá vindo pra cima Tentou dar um fake, né? Tentou dar um fake A ver se consigo tirar a bola aqui Beleza, tirei com força Vou ver se ela vem... Ah, mano Ela ficou na minha frente Vou pegar o boost aqui Se ele tá vindo... Opa, beleza Consegui fazer um meio com um driftzinho Enganei ele Já abriu o placar Era pra ele ter aberto o placar ali Foi um lance de azar dele Se você quer mandar um salve pro Deviso Acho que eu esqueci de mandar Pô, que vacila, é Verdade Se eu esqueci de mandar um salve pro Deviso aí Vamos lá, galera Se eu não falar muito é porque Tô gravando muito x1 Hoje é o terceiro x1 Nossa, beleza Tirei dele Vê se consigo... Nossa, toquei muito alto Você é louco Esse é o terceiro x1 de hoje Tô jogando muito x1 aí Às vezes cansa de falar E eu sou uma matraca véia, né? Mas beleza Opa, toquei ali Beleza Vê se consigo... A bola subiu Se ele tira Ele tirou Mas a bola Sobrou aqui pra mim Vê se ele cair no fake Não cai Tentei fazer uma jogada de Pro player aí Não deu certo, né? Porque eu não sou pro e nem player Beleza Piada bosta, né? Piada bosta Então esse Deviso... Nossa! Que flip Pena que foi um pouquinho pra cima Isso é bonito Vê se a bola sobrou aqui Vê se consigo pelo menos Dar uma dominada E driblar ele... Foi? Foi? Nossa! Ele tirou Achei que ia entrar Ele tirou Com o save dele Nossa! Tirei dele ali Bola vai picar E eu só completo, né? Beleza! 2x0 Contra o Deviso Grande Master O Master aí Consegui tirar dele Completar Pô, mano Tô muito tenso Na maior... Cara! Eu também tô, velho Jogar com os inscritos Não é tão simples assim Tipo Então não joga tão solto Pelo menos eu não Opa! Nossa! Mano Tentei fazer um toquezinho ali Só de... Só de style E não deu muito certo Também fico tenso Pra jogar com os inscritos Opa! Tirei E a bola bateu ali Beleza! Consegui tirar ainda Pego Opa! Se consigo... Ah! A bola vai bater na parede Se consigo dar o fake nele Nossa! Não caí no fake Achei que ia cair no fake Beleza! Ele errou ali o toque Vê se consigo dar um bicudão aqui Tomara que a bola vai pra área Nossa! Beleza! Ela veio aqui Opa! Ele tirou Ele tirou de mim Boa! Vamos insistir no ataque Nossa! A bola vai no gol Vai! Ele tirou Beleza! Vai estar um lance de parede ali De efeito Nossa! A bola Beleza! Veio aqui na minha direção Vê se consigo dar o bicudão lá Acho que agora vai ser gol, né? Beleza! Agora foi gol 3 a 0 Consegui dar um chute ali Velocidade mais Maior do que o do carro Sei lá Falei tudo errado Mas foda-se 3 a 0 Contra o DeVício Com essas orelhinhas de gatinho aqui, mano Vamos lá Pro Kikioff Beleza! Kikioff dessa vez foi Neutrão Vamos voltar Pegar o boost Ele tá vindo pra Nossa! Miss Click Nossa! Miss Click Nervouser, mano Miss Click Nervouser Olha ali, ó Era pra dar double jump Fui fazer o que? Fui pro lado Não, mas Miss Click É uma coisa padrão Minha Se eu não der um Miss Click Pro jogo Não sou eu Beleza! Nossa! Ele ganhou o Kikioff dessa vez Bola vai direto Pro gol Beleza! Consegui tirar dele em cima Da hora Se a bola vai cair ali Beleza! Caiu aqui Dominar ela de boas Por isso consigo fazer um lance aqui Tirar dele Puxa! Beleza, mano Consegui fazer um gol aí De certa forma Driblando ele Não foi aquela condução perfeita Mas foi suficiente Pra tirar dele E ir na direção do gol Depois dessa Beleza! 4 a 1 Vamos já nos Kikioffs Beleza! Dessa vez eu ganhei Vamos pegar o Boost aqui A bola bateu na parede Ele tirou A bola vai vir aqui Ele não vem Então vou dar aquele bicudão A bola caiu aqui Beleza, mano Beleza! Caiu ali Certo no meu carro Consegui dar um chute Muito forte Sem chance Pra ele defender 5 a 1 Vamos lá de novo Beleza! Ganhei outro Kikioffs É louco Os Kikioffs Tão como hoje Tão... Ah, o bala vai picar Achei que ele aí Boa, ele tirou Se consigo dar um toque ali Nossa, eu sou muito burro Eu fui no Dunk sem Boost, mano Sem Boost! Agora é gol dele fácil Não, não Não faça isso que eu fiz, beleza? Ir no gol sem Boost Fazer o Dunk sem Boost Isso é muito desnecessário Fiquei muito tempo sem Boost Acontece Acontece X1 ainda, mano Ficar sem Boost É o terror Ô, louco Ele ganhou o Kikioff Vou pegar o Boost Tá vindo pra cima Mano Quando eu passo as motos aqui Eu fico muito distraído Você é louco Opa, ele tocou aqui Não vai entrar, né? Não vai entrar Vou tirar aqui Beleza, ele tirou Meu Deus Preciso de Boost Nossa, ele errou Eu errei Agora sim Dá pra avançar de boas Precisa fazer um Turtle aqui Ah, beleza Fiquei com medo Que eu ia tirar o gol com o Turtle Mas consegui fazer Beleza 6x2 35 segundos Vamos lá No Kikioff Ih, ô louco Foi gol direto? Foi gol direto De Kikioff dele Nice shot Conseguiu diminuir Naqueles gols De Kikioff básicos Em X1 Opa, dessa vez eu ganhei Mas... Ah, se eu tivesse caído no meio Talvez Fosse gol Ele tá vindo pra cima Aqui eu tiro pro lado Ele tocou de novo Toquei aqui Ele não vem Não vem Então eu vou Esperar a bola cair aqui Ô louco Como é que a bola subiu tanto assim? Nossa, ele não toca pro lado Mas conseguiu dar um B Ah, mano Errei de novo Cê é louco Ah Beleza 6x4 Errei de novo ali a bola Final da partida Começo a errar, né? Cê é louco E montei cavalinho No carro dele ainda Beleza 6x4 7 segundos Acho que vai ficar assim mesmo Só se rolar gol de kickoff, né? Que isso? Tá mais tenso que eu É, velho É, velho E ficou tenso também, mano Cê é louco Ó, só se eu fizer gol agora Opa, cê é louco Mas você chegou antes que ele Ah, beleza Ah, consegui fazer ainda gol Faltando um segundo Consegui fazer O último golzinho 7x4 Porque Acho que vai ser o último gol, né? Um segundo Se rolar um gol ainda Tô louco Ah, ele foi no boost Então acho que vai picar ali, né? Beleza Picou a bola GG Wellplayed Por Devício Salvei pra você Foi bom jogo 7x4 E bom, galera Essa foi a primeira partida De jogar muito Que isso, mano Valeu Você também joga, cara Você também joga E aí, galera Essa foi a primeira partida Eu vou carregar a segunda aqui Valeu, Devício Por participar Quando carregar Eu volto Bom, galera Voltei aqui Dessa vez agora Tô com o Sorvete Gamer BR Ele tá com o Octane ZSR Então, né? Também tô com ele Só pra ficar bonitinho Então é isso Olha, ele tá com Com o óculos do Dell E como é que é? Ah, não sei, mano Não sei Vamos ver se ele quer mandar Um oi Pro vídeo Vamos ver se ele responde Grande Sorvete Salve aí Sorvete Gamer BR Oi A maioria manda oi Não manda oi, né? Manda com vários Mas de boa Vamos lá Carregar a partidinha aqui Quando ela carregar Eu volto Beleza Entrei no time Blue Vamos lá no kickoff Vamos ver o que sai aqui Beleza, ganhei Desculpa Desculpa Agora eu consegui chutar aqui Gol Nossa, beleza, mano Espirro deu sorte Desculpa aí pelo Pelo espirro Mas de boa São coisas da saúde Acontece Tanks Sorvete Consegui abrir o placarim O gol foi bonitinho Olha, veterano Não sei se eu falei Mas enfim É veterano Beleza Ganhei aqui o kickoff Pegar o boost aqui Se ele vem Ele vem Então eu vou Então eu vou conseguir dar Nossa, mano Como é que eu errei isso? Como é que eu errei? Agora estou decepcionado Comigo mesmo Como é que eu errei isso, mano? Só com inscritos mesmo Beleza Aqui eu tiro a bola Se ele vai nela Não foi Consegui dar um bicudão Beleza Acho que agora já era Vou completar aqui Beleza Consegui ainda fazer um gol aéreo Completando ela no finalzinho 2x0 aqui contra o Sorvete Vamos lá no kickoff novamente Opa, ligando o kickoff Acho que agora vai ser gol dele Kickoff Ô, louco Nossa, tirei ainda, cara Tirei ainda Esse gol era Quase 100% dele já Beleza Tentei dar um toque de efeito Não deu muito certo Como vocês puderam ver ali Opa, nossa O boost chegou muito em cima Ele vai vir pro drible Beleza Consegui dividir Eu vou pegar o boost A bola Vai descer Vamos esperar ela descer Ah, mano Tô errando o kickzinho dela Se ele vem Nossa Consegui dar o fake Consegui dar o fake nele O famoso fake Meu Deus Olha esse fake Foi bonito Eu gostei desse fake Foi legal De fazer Vamos no kickoff de frentinha aqui Nossa Achei que a bola ia passar por cima de mim Vamos pegar o boost Coloco o gol Tá livrão Vamos já Marcar, né Beleza 4x0 aqui Consegui fazer um gol De kickoff Né Digamos assim A bola sobrou ali Em cheio Vamos lá De novo No kickoff de frente Tem muito kickoff de frente X1, né Só acho Nossa Dessa vez ele ganhou Gol Nossa Quase tirei Cara Foi gol direto de kickoff De novo Nice shot Foi muito certinho, né A bola bateu Foi lá no canto Aí me enganou Total Talvez Talvez até dava Pra me tirar Tava difícil Mas até dava Talvez, né Pelo menos um, né Não Você vai fazer mais Tem 3 minutos e meio Ainda dá pra fazer Muito gol ainda Vem o kickoff Ô, louco Ô, louco Nossa Ele tirou, cara Já tava indo pra comemoração Ele tirou o gol contra Nossa Boa, cara Boa Eu já achei que ia ser o gol Beleza Vamos pegar o Boost aqui Nossa, mano Olha esse kick Que maldito Quase que ele faz Comigo não tem esse kick Bonzão assim Ele vem, não vem Vamos conseguir tribular ele Xiii Nossa Ainda consegui dar um toquezinho No final Não sei se era necessário Mas Só pra ficar um pouco mais legal O gol, né Consegui dar um mini toque No final ali E É Ô, cara Talvez até ele Ele defendia se eu não tivesse dado esse toque, né Talvez sim, talvez não Vamos lá no kick off Opa Dessefaz ganhei Muito seco Né Não consegui pegar a bola Pegar o boost dele Ele tá sem boost Então vamos nos aproveitar, né Se ele tá sem boost Ó, ele veio no boost Mas ele viu que eu chutei Dei um toque Nossa Foi gol Foi gol É isso, galera Você tem que explorar sem boost Ô, louco Eu achei que ia errar, mano Dei esse toquinho Achei que a bola ia pra fora Foi bem no cantinho Eu vi que ele tava sem boost E aproveitei aí A chance, né Beleza Ganhei o kick off Aqui Vou pegar o boost Voltar de boas Ela vai pingar Naquele toque Nossa Boa Ele tirou Se ele vai na bola Vamos Respeitar o Opa Ele não vem Nossa Ele veio Chegou antes que eu Tira o de mim Agora Nossa Acho que a bola tá Sem ângulo pra ele fazer Ô, louco Ô, louco Nossa Tirei ainda sem boost A bola deu na trave Vocês vão tirar dele aqui Com calma Vamos pegar o boost Com calma Já não é mais calma Já entrei em Em choque Ele vem Ah, mano A bola deu aquela Pingadinha Se ele vem pra cima Ele deu um toque Mas consegui aí Dar um outro toque Ah Ah, não deu pra completar A bola foi muito rápida 7x1, né O famoso 7x1 Faltando 2 minutos De game Ô, louco Ele ganhou o kick off Quando ele ganhou o kick off A bola vai muito certeira, né Beleza Consegui tirar Ele tá insistindo aqui Se é louco Ele vem Vou tirar Nossa Passou dele Não sei como Se eu consigo dar Aquele shoot Beleza Ele tirou Nossa Ele conseguiu tirar Bom Bom save dele Nossa Ainda conseguiu dar um toquezinho Vou tentar Se ele vem Opa, ele deu um toque Consigo tirar aqui Vou completar aqui Beleza, né Foi gol Foi gol 8x1 Consegui fazer outro gol aí Meu carrinho não tá Vocês acham estranho Nice shot tanks, mano Tá verde com branco Corelha branca E Vortex branca, né Óbvio que é Vortex, né Sem Vortex Não sou eu Vamos lá Eu não sei se é Vortex Ou Vortex Eu falo Vortex Olha o kick off Ele ganhou de novo Esse cara é bom no kick off, mano Gostei do kick off dele Ih, ele tocou agora Fudeu Nossa senhora Nossa, não entrou Não entrou, cara Como assim Eu A gente se bateu ali Achei que a bola ia entrar A bola vai pingar Beleza Pingou Ele não vem Vou mandar aquele bicudão Ele pega Nossa Quase que ele pegou, hein Quase, cara Quase Esse é um velho Não sei Consegui dar um Power shot ali Nossa Quase que ele tirou Valeu, man Você também joga muito bem Valeu, sorvete Tamo junto O louco Dividi com ele Achei que a bola ia entrar Vou dar aquele bicudão Padrão Foi gol Ah, não foi Ah, agora foi Achei que ia errar de novo Consegui pegar o rebote Eu faço muito gol Assim de x1, né Dá um bicudão Aí o rebote É difícil defender o rebote, né Aí eu consigo fazer gol de rebote 10x1 aqui contra o sorvete Vamos lá Beleza Ganhei o kickoff Vamos já no boost Ele tá vindo pra defender Vamos Ah, mano Como assim Como assim Vamos voltar Pegar o boost Que de boas Ele tem Ô, louco Ô, louco O que que aconteceu O que que aconteceu Eu bati nele Porque eu vi que meu carro do nada Né Eu não sei se eu bati nele Ele bateu em mim Ou nem bateu Eu perdi o controle sozinho Mas beleza 10x2 O kickoff padrão aqui Foi pro lado da bola Ô, louco Ele errou aqui Vamos ver se ele volta Pra ele voltar a defender Dá aquele bicudão pro lado Vamos ver se a bola vai subir Ah, mano Podia subir, né Nossa Tentar fazer o dunk Aqui Ah, mano Ficou difícil de fazer esse dunk A bola perdeu muito ângulo Agora talvez ele tenha chance aí De fazer o terceiro Ah, beleza Tirei dele um segundo Pico GG Well played Pro sorvete gamer BR Deu quanto? Deu 10x2, eu acho, né? É, deu 10x2 Valeu por participar, sorvete Tamo junto, cara Todos estão ligados, né? Se gostou Deixa aquele like Se inscreve Se você não é inscrito E é isso aí Se vemos no próximo vídeo Valeu e eu fui Transcrição e Legendas por Quintena Coisa